Um filhote de jacaré foi capturado hoje lá no Itapuã. A equipe do batalhão da Polícia Militar Ambiental foi chamada até a chácara onde ele estava e descobriu que o jacaré da espécie Caimã Crocodilums, popularmente conhecida como Jacaretinga, o animal foi capturado e por estar com uma lesão na cauda, foi levado ao veterinário para os devidos cuidados. Mas ele já foi liberado e devolvido à natureza. Coisa boa, né?